Enganei-me, enganei-me, paciência. Acreditei às vozes, criormia, que a tua singeleza igualaria a tua mais que angélica aparência. Enganei-me, enganei-me, paciência. Ao menos, conheci que não devia pôr nas mãos de uma externa galhardia o prazer, o sossego e a inocência. Enganei-me, cruel, com teu semblante. E nada me admiro de faltares, que esse teu sexo nunca foi constante. Mas tu perdeste mais em me enganares, que tu não acharás um firme amante. E eu, posse de traidoras, termilhares.